Beleza, passas da venda, organização do nosso amigo Renatinho. Devido ao mar, vamos dar que essa aqui é ultrapassada. Alguém, ativa a conquistação. Alguém, ativa a conquistação. Alguém, ativa a conquistação. Ouça amara, ouça amara, ouça amara Ouça amara, ouça amara Ouça amara, ouça amara, ouça amara O que você vai ficar? Você vai ficar? Matou! 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 Ouça amara, ouça amara 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 Vou estar linda com a moda Samara! Chama o tempo agora Chama a Samara Sobrando! 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 Vou te deixar a moda Samara é de cobrar Mas a Samara cai Você não quer mais a Samara cai Eu vejo! Eu vejo o ar sem quinta Samara é de cobrar Samara é de cobrar Samara cai Você não quer mais a Samara Eu vejo! Samara! Samara! Oh Samara! Deixa eu bater na tua casa Chama a Samara Samara! Samara! Oh Samara! Deixa eu bater na tua casa Chama a Samara Tomara! 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 você vaiowany a tua casa Você vai bater na tua casa Mas a Samara! Tomara! As a Samara! Se vai aí? Você vai ger saturated? Cuma a 몰라 e sapa A. Vá, 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 vá Vá, 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 vá Samara, Samara Oh, Samara Deixa eu bater na tua cara Vá, vá, vá Samara 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 Deixa eu bater na tua cara Vá, vá, vá Valeu Janicrécia Valeu Supas a Janine Camila Mulíria Valeu Carlinhos Valeu Thiago, Bertinho! Valeu! É... Todos! Felipe, Arthur! Mara! Obrigado, gente!